Nessa cidade todo mundo é do chão Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador O importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz distinção de povo E toda cidade é do chão É do chão Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Nessa cidade todo mundo é do chão Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Oh, importante desembargador Oh, importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de povo E toda cidade é do chão E toda cidade é do chão Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Oh, 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 oh Choraíê Oh 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 Shumura Yeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto